Dos peixes da região, o jaraqui é o mais consumido. A espécie é responsável por 93% das capturas pesqueiras da Amazônia Central. Para muita gente, ele vai bem de todas as formas. Cozido, frito, assado, é bom. Amo jaraqui. É mesmo, como é que você gosta mais? Frito, assado, de todo jeito. Cozido, assado, frito, samorado, de todo jeito. E o Erisnei, que trabalha com a pesca há mais de 20 anos, confirma. A espécie do jaraqui é a mais procurada pela população. Jaraqui escama fino, escama grossa, eles são bons. Ele é mais procurado aqui do Amazônia, é o jaraqui. É por isso que o pessoal fala, quem comeu jaraqui não quer sair mais daqui, do Brasil, daqui do Amazônia. Ele é bom, o jaraqui. De Tado Cé. Isso. Ele é o brasileirinho de vocês? Com certeza. Nós comemos no almoço, na tarde, de madrugada e de manhã. Não enjoa ele. Mas uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Amazonas aponta que a crescente demanda tem levado a sobrepesca, o que ameaça a reprodução da espécie. A gente coletou amostras ao longo da Amazônia, pegando tanto rio de águas claras, como águas pretas e águas brancas. Tivemos coletas de tabatinga até jacareacanga no Pará, pegando 12 pontos ao longo da Amazônia. E a partir do momento que esse bicho é coletado em campo ou nas feiras, aqui no laboratório a gente faz a parte genética mesmo. A gente extrai o DNA a partir desse tecido que foi coletado e desse DNA a gente procura genes de interesse, que são genes que têm variabilidade genética suficiente para a gente conseguir perceber essas variações genéticas dentro da população. E o que nós vimos foi que o jaraqui aparentemente ainda tem uma diversidade populacional, uma diversidade genética alta, só que a gente não tem uma série histórica para dizer o que é alta de fato. Esse é o primeiro estudo do jaraqui, a gente não tem um passado para comparar, o que a gente tem é só esse resultado. E o alerta feito pelos pesquisadores como uma possível solução é incluir o jaraqui na lista dos defesos. O primeiro passo é o defeso. O que é o defeso? O defeso é a garantia de que aquela espécie vai ter o seu período reprodutivo protegido. Então é uma consequência óbvia, né? Se você permite que o máximo de indivíduos de uma espécie reproduzam, você está garantindo também que o máximo de indivíduos daquela espécie vão nascer. E junto com esse máximo de indivíduos que aquela espécie pode acrescentar na população, você também garante a diversidade genética, porque a diversidade, a variação, ela só existe quando acontece reprodução. Então... Obrigado. Obrigado. Obrigado.